Olá, eu sou o pastor Nerivan Silva, que bom nós estarmos juntos. Hoje, dia 9 de março, o nosso tema é o grande obreiro. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5 e o verso 17. O ser humano torna o trabalho de difundir a verdade dez vezes mais difícil do que realmente é por procurar transferir a obra de Deus das mãos dele para as suas próprias mãos finitas. Pensam que deve inventar constantemente algo que leve as pessoas a fazer o que eles supõem que elas deveriam. O tempo assim empregado torna a obra sempre mais complicada, pois o grande obreiro, Jesus Cristo, é deixado fora de questão no cuidado de sua própria herança. Homens e mulheres assumem a tarefa de corrigir o caráter defeituoso de outros e só conseguem tornar os defeitos muito piores. Seria melhor que deixassem Deus fazer seu trabalho, pois Ele não os considera capazes de reformar o caráter. O que necessitam é de estarem repletos do Espírito de Cristo. Se eles se apegarem à sua força, com Ele farão paz. Então, estarão em bom caminho para fazerem paz com seus companheiros de trabalho. Quanto menos a mansidão e da humildade de Cristo tem o agente humano em seu espírito e caráter, tanto mais vê Ele perfeição em seus próprios métodos e imperfeição nos métodos dos outros. Nossa única segurança é vigiar em oração e nos aconselhar mutuamente, crendo que Deus guardará tanto a nossos irmãos como a nós mesmos, pois Ele não há excepção de pessoas. Deus trabalhará por nosso intermédio quando formos estudantes fiéis e praticantes de suas palavras. Mas quando há, da parte dos obreiros, tão manifesto desrespeito à ordem expressa de Cristo, de que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, como poderemos esperar que os irmãos atendam às ordens de pessoas finitas e aos regulamentos e especificações definidos quanto à maneira como cada um deve trabalhar? A sabedoria que prescreve para nós deve ser sobrenatural. De outro modo, se demonstrará um médico que não pode curar e que apenas destruirá. Seria melhor que buscássemos a Deus de todo o coração e abandonássemos a vaidade, pois todos vocês são irmãos. Esse texto foi extraído do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, páginas 191 e a página 192. É bom que nós refletamos. O que você faz quando fica frustrado com a falta de progresso espiritual ou mudança na vida daqueles para quem ministra? É bom você pensar nisso. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto